Não posso agir contra Grindelwald. Tem que ser você. Boa noite, Newt. Ah, por favor. Dando continuidade a muitos assuntos, deixá-los em aberto, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, permanece com a parceria da roteirista J.K. Rowling e David Yates e o melhor clima do mundo bruxo que já conhecemos e dando a certeza de que ainda há muito por vir. Com a expansão do universo mágico de Harry Potter e a confirmação de que serão um total de cinco filmes planejados, Os Crimes de Grindelwald monta cuidadosamente muitas narrativas que se interligam para fornecer uma trama maior. Sendo tratados como um livro e cada filme sendo um capítulo, a introdução ao mundo bruxo a qual Newt vive e a sua aventura no mesmo foram finalizados ali, dependentes de qualquer ponta solta. Sua sequência permite então que sejam expandidos os elementos que foram introduzidos, mas não desenvolvidos, tal qual o próprio Grindelwald. Newt permanece como protagonista, mantém o crescimento rítmico da sua persona e conserva todo o carisma que já é apresentado por Eddie Redmayne. Porém, mesmo sendo o personagem principal, ele ainda divide muito tempo do longa com os demais personagens que não permitem esse desenvolvimento. Grindelwald, apesar de ter certo carisma e muita bizarrice, fala mais do que faz. É bom ressaltar que Johnny Depp largou muito da figura caricata habitual, tornando Grindelwald o mais sutil em sua jocosidade. Little Strange, o personagem que protagonizou inúmeras teorias, ganha apenas uma cena longa de explicação. The Seuss, o irmão de Newt, que parecia extremamente promissor, é apagado diante de tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os demais protagonistas do longa anterior, a Tina, a Queenie e o Jacob, parecem mais estarem presentes no filme para marcar a história do que necessariamente fazerem real diferença na trama. Ainda que Tina tenha um real motivo e justificável, acaba tendo a sua subtrama deixada de lado. Credence funciona como a grande motivação de tudo dentro da narrativa central. Todavia, é outro que tem a sua história largada. Judo-Law, por outro lado, funciona como um sopro cálido e bem encaixado sendo o jovem Dumbledore. Um coadjuvante, professor e amigo cai perfeitamente dentro da trama sem tomar nenhum protagonismo, dando inúmeras premissas para futuros desenvolvimentos quanto ao relacionamento dele com Grindelwald. A magia ainda é presente e reserva o clima nostálgico com o bônus das adições visuais, que vale apontar que são uma das melhores utilizações de 3D desde Doctor Strange. O grande porém é que trata-se de um filme para fãs. Os Crimes de Grindelwald não é um filme com finalizações, e pelo contrário, ele serve de premissa para muitas outras situações que estão por vir no futuro. A menos que você tenha trilhado o caminho no mundo mágico antes de assistir esse filme, esse longa não vai fazer sentido algum para você. Do fim, o filme é uma obra visualmente linda e com muito sentimento para os Potterheads, mas que se perde em muitas outras narrativas dentro do mesmo sem dar nenhuma finalização. É perceptível que há muito o que ser contado, o que pode florescer emoções antagônicas de curiosidade cheia de expectativa e um bocado de frustração por ser apenas uma premissa do que ainda está por vir no futuro. Vale lembrar que o filme também está muito mais dark. Existem alguns momentos aqui acolá de humor com o Jacob e outros personagens, mas em geral, o filme está bem mais escuro e pesado. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald é como um grande ato de preparação para o próximo capítulo, que está trazendo mais respostas. Essa preparação, entretanto, só vai fazer mais perguntas do que responder as anteriores e vai encher de expectativa aqueles que continuarem acompanhando O Mundo Bruxo. Para mais sobre Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald é só acompanhar os outros vídeos aqui do canal e para mais análises de filmes e games é só acompanhar o quadro O Veredito. Senhor Scamander! Acha que Dumbledore vai chorar sua morte? Acha que Dumbledore vai chorar sua morte? Acha que Dumbledore vai chorar sua morte? Acha que Dumbledore vai chorar sua morte?